Olá, alunos do sexto ano! Nessa aula de número 59, nós vamos entender como se faz a divisão com números decimais. Então, na página 66 do nosso livro novo, começa o módulo de divisão de decimais. Vamos lá! Aqui no livro, ele traz um exemplo para nós de alunos que vão receber 17 folhas em 5 grupos. Se a gente efetuar essa divisão, cada grupo receberá 3 folhas, 3 vezes 5 é 15. Quando eu subtraio 17, sobrarão 2 folhas. Esse resto, vocês não sabiam dividir anteriormente, antes de conhecer os números decimais. Agora, nós podemos dividir esse resto a partir de agora. Então, vamos entender como se procede. Nesse caso das folhas, para eu continuar dividindo, eu teria que cortar as folhas, duas folhas para 5 grupos. Vamos pensar, então, aqui na pochilha, ele muda, ele vai usar os mesmos números, mas agora ele vai usar a medida em litros. Então, ele fala assim, Vamos supor que se deseja distribuir 17 litros de água em 5 recipientes, porque é uma ideia mais fácil de a gente imaginar, né? Então, vamos lá! A medida dada em litros pode ser facilmente repartida em partes menores do que uma unidade. Vai dar a mesma coisa, aqui está a mesma continha. 3 vezes 5 é 15 e deu o resto 2. Só que a partir de agora, depois que nós conhecemos os números decimais, nós sabemos que os números após a vírgula, eu tenho décimos, eu tenho centésimos e milésimos. Então, cada casinha, depois da vírgula que eu colocar aqui no meu quociente, eu já estou subdividindo esse número aqui. Então, vamos lá! Se deu o resto 2, como que a gente vai proceder? Nós vamos colocar uma vírgula aqui atrás do 3 e vamos adicionar um zero. O que nós fizemos aqui? Nós transformamos esses 2 inteiros em 20 décimos. Agora, eu posso dividir 20 décimos por 5, que dará 4. Está na continha aqui de baixo. 4 vezes 5, 20. Agora, eu tenho o resto zero. Significa que em cada recipiente, a gente vai ter de líquido 3,4 litros, beleza? Então, pessoal, voltando um pouquinho à ideia anterior. Quando eu coloco a vírgula aqui no meu quociente, que é o resultado da minha divisão, eu acrescento um zero aqui no meu resto para transformar esses 2 inteiros em 20 décimos, para eu continuar efetuando a minha divisão. Agora, pessoal, na página 67, nós vamos ver a divisão de decimal por decimal. Então, eu tenho um número decimal dividido por outro número decimal. No exemplo, ele fala assim, vamos supor que 3,5 kg de farinha devam ser distribuídos em pacotes contendo 0,5 kg cada um. Para descobrir quantos pacotes, teremos que dividir 3,5 por 0,5. E quando eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, por exemplo, aqui é 3, 3 inteiros e 5 décimos, aqui não tem nenhum inteiro, é apenas 5 décimos, eu posso eliminar essa vírgula, porque as minhas casas decimais, elas estão iguais. Então, como que a gente vai pensar? Dessa maneira, quando a gente se multiplica dividendo o divisor por um mesmo número diferente de zero, o quociente não muda. Então, ele deu um exemplo que não é esse número que está aqui em cima, só para vocês entenderem. Se eu dividir 6 por 2, vai dar 3, não vai? 2 vezes 3 é 6, 6 menos 6 é zero. Se eu multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor por 10, então, 60 dividido por 20, o meu quociente continua sendo 3. 3 vezes 20 é 60, 60 menos 60 é zero. Então, não alterou o resultado da minha divisão quando eu multiplico tanto o dividendo quanto o divisor pelo mesmo número, não vai alterar. É assim que nós temos que pensar para dividir 3,5 por 0,5. Então, eliminar a vírgula é a mesma coisa que multiplicar esses dois números aqui por 10. Então, 3,5 multiplicado por 10 é 35, e 0,5 multiplicado por 10 é 5. Agora, apenas dividir 35 por 5, que vai dar 7, né? 7 vezes 5, 35. 35, 35 menos 35, resto 0. Então, voltando ao resultado lá da minha divisão da farinha pela quantidade que ele quer de meio quilo em cada pacote, nós teríamos a quantidade de 7 pacotes de meio quilo de farinha para distribuir, beleza? Agora, vamos ver quando o número decimal, a casa decimal, ela não é igual. Então, lá nós tínhamos uma casa decimal em cada número que eu estava dividindo. Aqui, o 0,8, ele tem uma casinha, e o 0,16, ele tem duas casinhas após a vírgula. Então, aqui está em décimos e aqui está em centésimos. Para eu conseguir efetuar essa divisão, eu preciso ter os dois números em centésimos, que daí eu consigo eliminar essa vírgula e continuar a minha divisão. Então, aqui embaixo, ele multiplicou 0,8 por 100. Então, multiplicar por 100, eu vou andar essa vírgula duas casinhas para a direita. Então, uma, eu não tenho a próxima, eu tenho que incluir um zero, deu 80. 0,16, eu tenho já duas casinhas depois da vírgula, dois zeros, então o número é 16. Agora, basta eu dividir 80 por 16 para saber o resultado do 0,8 pelo 0,16. E deu 5, né? 5 vezes 16 é 80, 80 menos 80 é zero. Agora, vamos ver, assim, um passo a passo da forma prática para eu resolver essa divisão, para eu não ter que ficar pensando aqui na multiplicação que eu tenho que fazer por cada número. Então, vamos lá, a pochila traz para a gente aqui. Da mesma forma que ocorre na divisão com números naturais, pode não ser suficiente acrescentar a escrita do algarismo zero no resto para que a divisão seja possível. Veja como fazemos a divisão de 5,1 por 5. Então, o primeiro passo, nós igualamos as casas decimais e tiramos a vírgula. Então, era 5,1 por 5. Eu tinha uma casa decimal aqui e aqui eu não tinha casa decimal. O que aconteceu? A gente colocou o zero e eliminou a vírgula. Então, agora a minha divisão é 51 dividido por 50. No segundo passo, efetuamos a divisão indicando uma unidade e resto 1. Então, deu 1, 51 dividido por 50. Deu 1, 1 vezes 50 é 50 e sobrou resto 1. Só que eu posso continuar dividindo. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui no meu quociente e coloco um zero, como está aqui. Uma vírgula e um zero. Só que 10 ainda não dá para dividir por 50. Eu preciso, então, de centésimos, uma outra casinha, a casinha azul que está aqui na apostila. Então, o que aconteceu? Ele acrescentou mais um zero aqui e acrescentou outro zero aqui. E agora, nós temos o 100 dividido por 50, que dá 2. 2 vezes 50 vai dar 100. Esse módulo é um pouco difícil para vocês, porque é a primeira vez que nós estamos vendo divisão com o número decimal. Então, eu vou mostrar alguns exercícios, mas a maioria eu vou deixar para fazer no chat, para vocês tirarem todas as dúvidas quanto à divisão. Então, aqui no exercício 2, os outros eu vou fazer no chat. Resolva as divisões entre números naturais até que o resto seja zero. Então, eu não posso ter resto diferente que zero. Então, é 15 dividido por 2. 15 dividido por 2, primeiro vai dar 7. 7 vezes 2, 14, dá resto 1. Resto 1 não pode ter, ele pediu resto zero. Para continuar a divisão, eu preciso colocar a vírgula aqui no meu quociente e aumento um zero aqui onde tinha resto 1. Então, agora eu tenho 10 dividido por 2, que dá 5. 5 vezes 2, 10. O resto é zero. Agora, aqui embaixo, 5 dividido por 8. Então, 5 não dá para dividir por 8. Eu preciso colocar uma vírgula atrás da minha parte inteira. Como eu não tenho nenhuma parte inteira porque 5 não divide 8, eu preciso colocar um zero e vírgula. E o zero, outro zero aqui do lado do meu 5. 50 dividido por 8 vai dar 6. 6 vezes 8, 48, dá resto 2. Eu já tenho uma vírgula aqui, eu vou aumentar mais um zero aqui. Um zero eu posso colocar, 2 não. 2 eu preciso colocar um outro elemento aqui em cima, tá bom? Então, 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, dá resto 4. Aqui eu já tenho a vírgula, eu posso colocar um zero. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, resto 0. Na letra C, nós temos 7 que divide 4. Então, vai dar 1. 1 vezes 4, 4, dá resto 3. Coloca a vírgula no quociente, um zero aqui ao lado do 3, que era o resto. 30 dividido por 4, dá 7. 7 vezes 4, 28, dá resto 2. Já tem uma vírgula lá, eu posso acrescentar um zero. 20 dividido por 4, vai dar 5. 5 vezes 4, 20, resto 0. Final da nossa divisão. Na letra D, eu tenho que dividir 2 por 40. 2 não dá para dividir por 40, então, não vai ter nenhuma parte inteira. Coloca um zero aqui. Zero e vírgula. Coloca um zero. 20 ainda não dá para dividir por 40. Então, eu tenho que acrescentar outro zero aqui, porque eu estou mudando de casa decimal novamente. E coloco outro zero aqui do lado do 20. Agora, 200 dividido por 40, vai dar 5. 5 vezes 40, 200, resto 0. O restante dos exercícios, eu vou deixar para fazer no chat, para tirar bastante dúvida de vocês, ok? Beijos e bye-bye!